Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje trago aqui uma convidada que está aqui ao meu call, que é a minha Elsie, que ela está muito enriqueta hoje, não lhe está a parecer nada estar em câmera, não é verdade? Então eu vou deixá-la a largar, era simplesmente para vos dizer olá e vocês ficarem a conhecer a minha cachorrita. Eu decidi fazer este vídeo porque muitos de vocês me pediram para fazer, não só falar um bocadinho sobre a Elsie, mas também sobre o processo de adoção, como é que funciona, visto que a Elsie foi adotada através de uma associação de animais, por isso eu hoje estou aqui para esclarecer todas as dúvidas que me foram colocadas num live que fiz no Instagram há pouco tempo. Para termos aqui alguma lógica de vídeo, vou começar primeiro por falar um bocadinho sobre a história em concreto da Elsie, como é que eu a encontrei, como é que foi o processo dela e depois sim, algumas burocracias que vocês têm que passar na adoção e aquilo que vocês precisam de fazer, por isso acho que vou começar então por falar um bocadinho sobre ela em específico. Consegui caçar aqui a menina porque ela estava a dormir, consegui apanhá-la porque ela estava super elétrica quando eu a fui buscar a primeira vez e vou-vos falar assim um bocadinho por alto então da Elsie, ela é uma rafeira, ela não tem uma raça específica e ela tem 3 meses neste momento, ela ainda tem barriguinha de bebê e tudo, ai tantos bocejos! E a pelagem dela, como vocês podem ver, ela é bejozinha e branca, ainda muito bebezona, ela hoje foi ao veterinário pela primeira vez comigo, ela já tinha ido com a minha Lu, que é a senhora da instituição onde ela estava e como vocês podem ver, ela ainda tem mesmo assim barriguinha de bebê, ela ainda é mesmo um bebezinho e o porte dela ficará entre pequena, médio, ela não vai crescer muito mais. Segundo o que a veterinária me disse e a própria minha Lu, por isso eu não queria um cão muito grande cá para casa exatamente porque eu também não tenho assim tanto espaço ou um espaço aberto onde possa colocar um cãozinho maior. Eu cheguei a Elsie através de um site que é o Adoptam.org, que é um site institucional português, ou seja, vocês podem ir lá e vão encontrar vários canis ou várias associações com mamilo que alojam estes animais que estão à procura de um refúgio ou de um cantinho para ficarem, para viverem, uma nova família, uma nova casa. E encontrei a Elsie e no próprio site vocês conseguem logo ter algumas referências do animal acerca de comportamentos, como é que eles vieram até à associação, entre outras informações se são cachorrinhos, se são já adultos, quais é que são os seus comportamentos, se já sabem fazer alguma coisa, se não sabem fazer nada. E no meu caso, a Elsie ainda não sabia fazer, obviamente, nada. A história dela é muito vaga. Ela simplesmente foi encontrada pela Milu porque havia uma senhora que tinha vários cães e a senhora sofria de Alzheimer e, portanto, o que aconteceu foi que ela, sem querer, tinha muitos cães e alguns deles esquecia-se de cuidar deles ou não tinha condições para tratar deles. E a Elsie foi um deles e então ela foi rescatada pela Milu. Passando agora um bocadinho para a questão da adoção, como é que se processa? Eu acho que acaba por ser muito semelhante de canil para canil ou de associação para associação. No entanto, no meu caso, o que eu tive que fazer foi enviar um e-mail a dizer que estava interessada na Elsie. No cantinho da Milu enviou um questionário que eu tive que responder, um questionário super específico, onde me faziam perguntas de onde é que a Elsie ia ficar durante o dia, se a minha casa tinha varandinhas, tinha varandas, se tinha condições para um cão estar seguramente, ou seja, não ter fios descarnados à amostra ou fichas ou esse tipo de coisas. Portanto, foram perguntas muito específicas e que eles pediam mesmo para nós desenvolvermos. Se já tínhamos tido animais, se era o nosso primeiro animal, qual é que era a nossa profissão, quantas horas é que teríamos que ficar fora de casa. Todas essas questões foram feitas nesse questionário e eu tive que responder o mais descritivo possível. Depois desse questionário eu ainda tive que responder a mais umas questões, visto que algumas das minhas respostas não coincidiam com aquilo que eles queriam que eu dissesse ou com aquilo que supostamente era para ser dito e então elas tiveram em consideração 3 ou 4 pontos que não estão em erro e referiram, olha, mas cuidado com isto porque não pode ser assim, tem que ser assim e portanto também acho que ajuda a que as pessoas que estão a fazer esta adoção percebam os motivos e também a forma como vocês já sabem lidar com o animal, se vocês têm capacidade física e mental também para tomarem conta num animal porque não é algo que seja fácil, acreditem. É preciso ter muita paciência e muita dedicação, principalmente agora ao início quando eles são pequeninos porque é uma fase em que vocês têm que estar sempre de olho neles, têm que ter consciência que a vossa casa vai ficar ao caos mesmo, que eles podem partir, que eles podem danificar, que eles podem mastigar coisas que não devem e acho que é muito importante insistir essa consciencialização quando nós estamos a fazer o processo de adoção e acho que é extremamente importante que haja mesmo este protocolo onde as pessoas tenham que responder a perguntas, onde as pessoas tenham que ser confrontadas com algumas das realidades que muitas das vezes não são confrontadas quando por exemplo o compra um animal, entendem? Acho que é muito, muito importante porque o mal não é o comprar ou o adotar, o mal é simplesmente abandonarem porque muitas das vezes o que acontece é cães de raça estarem nestes sítios também. Para além desse questionário também me enviaram algumas normas que são imprescindíveis para fazer a adoção da Elsie, neste caso é que ela quando chegar aos 6 meses, porque ela ainda é puppy, ela tem 3 mesinhos, quando ela chegar aos 6 eu tenho que obrigatoriamente neutralizar a Elsie. Também assinei um contrato de responsabilidade a dizer que iria tomar conta obviamente o animal com responsabilidade e que tinha que cumprir estes parâmetros que estavam descritos naquela mesma folhinha entre outras coisinhas como ir ao veterinário, como dar as injeções, as vacinas, essas coisinhas todas. Se vocês se questionarem acerca de preço e valores, se a adoção tem algum custo, tem, tem um custo de 30€, no meu caso foi 30€, pelo menos não sei se em outras associações ou canis é mais ou menos, mas neste caso foi 30€ e eu acredito piamente que esses 30€ é simplesmente para dar alguma sustentabilidade a outros animais que estejam lá e por isso eu tive mais do que gosto não só de doar 30€ mas ainda um pouco mais, eu doei no total 100€ à instituição para que mais animais possam ter algumas condições tal como a Elsie está neste momento, a Elsie tem neste momento uma família, tem uma casinha, tem tudo, tem tudo aquilo que eu acho que um animal que está naquela associação pretende ter no futuro e por isso eu poder ajudar monetariamente nem que seja para dar um saquinho de ração ou para dar uma mantinha, qualquer coisa que lhes dá conforto, eu acho que vale realmente a pena ajudar. Após ter feito a visita ao Cantinho da Milu, a minha perceção acerca da adoção e de tudo aquilo que engloba animais que estão abandonados, tristes, perdidos, realmente toco muito porque quando vocês têm contato direto com este tipo de condições é que vocês começam a perceber o quanto é importante e às vezes nós humanos somos tão desumanos que os animais e por isso eu achei por bem fazer uma página de Instagram para a Elsie e não pensem que é apenas uma página para divulgar a Elsie ou para tentar ter parcerias através dela, não é esse o meu intuito. O meu intuito sim é criar awareness, é criar aqui quase um misto de uma organização versus algo que possa puxar as pessoas a ajudar realmente animais que estão nestas condições ou que estavam nas condições da Elsie e também valorizar os rafairinhos porque eu acho que há uma concepção tão errada de um animal rafair ser inferior a um animal de raça, por isso no fundo eu quero que esta página seja para mudar mentalidades e não só, para também poder angariar dinheiro para as diferentes instituições que existem ao longo do país, não só o Cantinho da Milu mas também outras associações que estão a tomar conta de animais, portanto, polsos patrocinados, tudo o que apareça de marcas e tudo mais e até mesmo anúncios ou coisas que eu vá referindo de outros animais e de outras instituições vai ser tudo para caridade. Quando nós temos é começamos a valorizar o poder de um animal e realmente a Elsie tem sido incrível aqui em casa, tem sido não só um apoio constante na minha vida mas também tem sido um consolo porque viver sozinho por vezes é maravilhoso mas quando nós temos um animal com quem podemos compartilhar é ainda melhor, acreditem. Eu fiquei completamente apaixonada pelo sentimento de ter a Elsie na minha vida e ter a Elsie aqui em casa, eu estou completamente retida. Ela curiosamente é aquele tipo de cão que não gosta muito de estar ao colo, ela prefere desde o meu vez estar ao peito de nós mas não estar ao colo, mas era só para me despedir de vocês aqui com ela. Espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo e que tenha sido acima de tudo importante vocês assistir se estiverem a pensar em adotar um animal ou quais os cuidados que vocês têm que ter com eles e portanto espero que tenha sido mesmo útil e que vos incentive também a fazer a adoção se vocês andam com isso em mente, façam-no, não se vão arrepender porque eles são as melhores coisas do mundo, acredito. E pronto meus amores, por hoje é tudo, mais uma vez espero que vocês tenham gostado deste vídeo e é claro, vemos-nos então no próximo. Tchau!